Sim, 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 salve, salve aí galerinha, nós estamos aqui de novo para mais um vídeo investigativo, impressionante e surreal aqui no seu canal do Stanislaw, o canal que você aprendeu a curtir, a gostar e desde já sempre, sempre e sempre agradecendo vocês, queridos inscritos do canal, você que é um inscrito, você que visualiza, muitíssimo obrigado pela companhia e hoje é um assunto, rapaz, um assunto que deu o que falar, tá dando o que falar no YouTube, é um vídeo falando sobre um rapaz, sobre um cara que eu fiz um vídeo até um tempo atrás, defendendo ele, só que agora a coisa tá complicada, o que que tá acontecendo? Vocês já devem ter ouvido falar do delegado da Cunha, não é? Carlos Alberto da Cunha, o delegado que faz muito sucesso aí no YouTube, com seus vídeos, com as suas batidas policiais e campanhas e etc, operações, né? E ele fez muito sucesso no YouTube, o canal dele tem milhões de inscritos, os vídeos tem milhões de visualizações, mostrando o trabalho da polícia, né? A polícia que é tão criticada e etc, né? Ele vem com o trabalho de trazer esse outro lado da polícia, né? Que é a galera que trabalha. É óbvio, eu quero deixar claro aqui o seguinte, é claro que aqui ninguém tá acusando ele, aqui ninguém tá, ninguém é pra falar, aqui é só opinião, né? Aqui é só opinião baseado em fatos, né? E baseado no que o pessoal tá noticiando e informando e opinando também no YouTube, né? Porque assim, quando uma notícia de um só, quando uma notícia chega, a gente tem que apurar. E aí eu fui vendo um canal aqui, um outro canal ali, um outro canal acolá, se vocês preferirem, eu vou deixar o link, os links dos canais que noticiaram isso, porque é aquela coisa, pra gente dar informação ou pra gente ter uma opinião e pra gente ter embasamento no que a gente fala, a gente precisa se respaldar. Não adianta eu vir aqui falar um monte de bobagem, né? Eu aqui no canal procuro me informar, procuro trazer informações, dados e formar a minha opinião e trazer pra vocês e aí vocês também tiram as suas próprias conclusões. Esse é que é o trabalho da comunicação, as redes sociais, a comunicação tá aí pra isso, né? Então, o que que tá acontecendo? Tu falou da Cunha, mas o que que tá acontecendo? Então, o da Cunha, ele é um delegado de polícia há muitos anos. Eu tive uma experiência, quando eu servi o Exército em 2002, no 2º Batalhão de Caçador de Sentinela de São Vicente, que hoje se chama 2º Bill, eu, isso em 2002, nessa época ele era tenente do Exército, ele era o tenente, ou era tenente da Cunha ou tenente Cunha, eu não lembro. Mas ele era tenente do Exército, ou seja, ele tem ali uma vida pública, né, que ninguém pode duvidar nem nada. Até aí, beleza, e ele trabalha há muito tempo na polícia, hoje ele é delegado de polícia, tá? Mas o que que tá acontecendo, menino, que tu tá falando tanto, o que que tá acontecendo? Então, o da Cunha, ele foi, ele tem sido sucesso pelos seus vídeos mostrando o trabalho dele, mostrando ele resgatando pessoas, operação, combate anti-drogas e não sei o que, ele mostra isso, ok? Ok. Qual que é o detalhe agora? Qual que foi o problema? Um desses vídeos aí, que foi até de um resgate de uma vítima em cativeiro, eles, o que que aconteceu? O da Cunha, ele tem a equipe, né, a equipe dele, né, a equipe dele resgatou o refém e prendeu o humilhante. Só que aí, o que que aconteceu? Eles voltaram, olha só que coisa surreal, eles voltaram, ah, não, 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 o da Cunha não tava presente, mas, olha só que coisa, gente, no momento, ele não tava, o que que o da Cunha fez? Voltou, ele falou assim, peraí, gente, vamos voltar todo mundo aqui, vamos colocar o bandido aqui de novo, vamos colocar o refém aqui de novo e vamos filmar. É isso, mundo, que você tá ouvindo. Vou repetir bem devagar. A equipe dele conseguiu resgatar o refém e conseguiu prender o bandido. O da Cunha não estava nesse momento. O que que o da Cunha fez? Vamos voltar tudo de novo, colocar o bandido de novo na casa, o refém de novo na casa, e aí, filmando, eu junto, tudo filmado, vamos entrar e fazer tudo isso pra ser filmado. É isso mesmo, então assim, é de novo, é uma encenação, ou seja, esse vídeo do resgate, tá lá no canal da Cunha esse vídeo, Esse vídeo do resgate foi uma farsa, e esse vídeo e essas imagens, pasmem, passou no programa Brasil Urgente do da Atena, o da Atena noticiou, ou seja, o da Atena noticiou um vídeo falso, Porque um vídeo é uma encenação, entendeu? E aí, o próprio da Cunha, no seu canal, eu vou até entrar aqui no canal do da Cunha, deixa eu entrar aqui no canal, porque tem vídeo dele se explicando, né? Tem um vídeo dele que fala assim, o delegado da Cunha é uma farsa? A verdade é sobre tudo. Aí ele faz um vídeo dando um parecer, se justificando o porquê disso. E aí, vários outros canais noticiaram e fizeram um vídeo sobre isso. O canal do Diego Rox, o canal do Nando Moura, o canal do Gustavo Lázaro, enfim, vários canais noticiando isso, entendeu? Vários, vários, e eu vendo o YouTube, eu vi um canal, porque eu acho interessante ver, pra você ver o que tá sendo notícia do momento e tal, entendeu? É interessante pra você, é por isso que eu falo, pra você não chegar aqui e falar bobagem, né? Pra você falar, pra você ter base, né? Pra você ter embassamento. Então, assim, muitos YouTubers, eu vivo falando essa fita, né? Que é uma coisa... Fala, galera, beleza? Eu abro o canal, mamãe que falei, mamãe. É um perigo isso, já pensou? Você coloca, você resgata, né? Tudo, o refém, aí depois vai ter que encenar tudo de novo, né? E fazer uma encenação, e parece que não é só esse vídeo do Resgate, não. Parece que um dos vídeos que mais bombou no canal do Da Cunha, que é a prisão do Jagunço, né? Também foi nessa pegada. E aí o Da Cunha, ele fez um vídeo se explicando que isso é por lei, que não sei o quê, tem o artigo, acho que é o artigo 7, não sei o quê, tal, 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 que permite. Só que, sei lá, depois vocês deem uma olhada direitinho, eu vou ver se eu trago o link aqui. Aí eu vou dar a minha opinião sobre isso, olha só. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte. O Da Cunha, ele veio com essa pegada de ser famoso. É tipo assim, ele começou a ver que YouTube dá dinheiro, ele começou a ter muita visibilidade, ele começou a ser muito requisitado. A primeira vez que eu vi o Da Cunha numa entrevista, fora quando ele aparecia nos programas policiais do Datena, do Cidade Alerta, que eu acho que era o Bate, né? Era assim que ele aparecia na televisão. A polícia fez uma batida, não sei o quê. Aí ia vir o delegado Da Cunha andar e entrar e falar assim, a gente fez tal coisa, não sei o quê, tal, tal. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Da Cunha, assim, numa entrevista, no YouTube, foi no canal do Maurício Meireles. Foi a primeira vez. E dessa participação do Maurício Meireles em diante, ele começou a aparecer em diversos podcasts. Foi no PodPá, depois foi no Flow. Aí teve até aquela coisa, né, nossa, será que o delegado Da Cunha vai no Flow? Por quê? Porque o Monarca, ele é usuário de maconha. E ele fala isso abertamente e durante as entrevistas ele fuma mesmo, etc. Será que vai ter? Teve até esse pequeno embate que depois não aconteceu nada. O Da Cunha já foi duas vezes no Flow. O Da Cunha foi no Inteligência Limitada. O Da Cunha foi no Podcast, que é do Dilops, dos quatro amigos. Enfim, então, o que eu acho aí é uma opinião, é uma visão. O Da Cunha, ele se deslumbrou, né, deslumbrou esse mundo do YouTube. Ele viu que é uma plataforma onde tem muita visibilidade, muita popularidade. Te abre várias portas, né. Se você entra no canal do Da Cunha hoje, você vê que ele tem lá o Da Cunha na Escuta, que é uma espécie de podcast, né, ele recebe alguns convidados e não sei o quê. E isso gera muita... e assim, YouTube, YouTube e os YouTubers. Eles gostam, é o trabalho deles, é dinheiro. Não tô falando que é errado, mas essa galera gosta de dinheiro. YouTube, YouTuber, gosta de dinheiro, é o trampo deles. E aí você vê, tipo assim, ele tem os honorários dele como delegado. E aí ele vê essa outra fonte de renda do YouTube, pô, quer queira, quer não. Quando você vê uma grande quantidade de dinheiro entrando, pô, você fica deslumbrado, você fica maravilhado. É normal, não tô falando que, ah, ele é mercenário ou ele é amante do dinheiro. Eu não tô falando isso, eu só tô falando que assim, a partir do momento que você começa a ter mais visibilidade e começa a ser algo lucrativo e inrentável, isso te enche um pouco, isso é normal. Eu acho que o lance é você trabalhar isso, né, você ter pé no chão, você ter, né, procurar não deixar aquilo subir a cabeça, entendeu? Não estou dizendo que é isso que acontece. Estão falando que aconteceu com o da Cunha, mas isso assim, isso às vezes é uma coisa normal. Já pensou? No mês você tá ganhando o teu salário e aí no mês seguinte ou na semana seguinte começa, sei lá, vindo duas vezes, três vezes mais grande. Claro que você, pô, que legal, né? E aí, aquela coisa, vindo honestamente, não passando a perna em ninguém, só que aí é que é a questão, né? Poxa, você tem vários vídeos do da Cunha com o seu trabalho, ele aprendendo, ele em ação, a gente acha, a gente não duvida, a gente acha que é verdade. Aí vem uma notícia dessas, né, e põe tudo por água abaixo, né? E aí, fica o quê? Fica em cheque, fica em dúvida, será que o próximo vídeo, vamos supor, e depois disso ele começou a ser perseguido, que tiraram ele da rua, que tiraram a arma dele e não sei o que, tal, tal, até onde é mentira e até onde é verdade. Esse é o problema. Lembra daquela história? Acho que é Pedrinho Lobo, tipo, o menino ele falava assim, olha o lobo, olha o lobo, o lobo. Aí todo mundo vinha pra ajudar e era mentira, e ele fazia isso e era mentira. Aí quando foi verdade, ninguém acreditou e ele se lascou? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Então esse que é o problema, né? Quando é que vai ser? Quando que é mentira? Quando que é verdade? Não se sabe, né? Aprendemos o bandido. Foi você mesmo? Será que não é uma encenação? Esse é que é o problema da mentira. E ainda mais numa plataforma do YouTube, onde a notícia é disseminada muito rápida, né? E realmente, aí você, aí depois ele faz um vídeo e confirma a tese, aí fica complicado, né? Aí fica muito difícil. E aí, tem um lance do Da Cunha também, que é complicado, que é assim, ele começou a ser perseguido, ele começou, teve gente que teve inveja, diz ele que teve inveja dele, que não sei o que, que ele aparecia muito, que tiraram o distintivo, que tiraram as armas, que colocaram ele pra fazer ele trabalhar administrativo. Aí depois ele pega todas essas coisas e aí você vê no canal dele, ele começa a fazer uma... Como é que se diz a palavra? Um sensacionalismo. Estão querendo me desarmar, estão tirando a minha arma, não sei o quê. Você pega os vídeos... Tá tudo no canal dele ainda, não tô aqui inventando. Tá tudo no canal, né? Veja esses vídeos e você vê que lhe dá uma valorização. Estão me desarmando, estão me querendo mal, olha de mim, sabe? Tem essa coisa... Aí que é complicado, entendeu? Olha, rapaz, eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi isso. A equipe prende, resgata refém, prende o bandido, aí o delegado... Não, 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 vamos voltar tudo de novo, colar... Aí vamos filmar. E isso aí é muito perigoso, isso é muito perigoso. Porque se de repente numa dessas o bandido vai e foge, o bandido vai e o mata... Já pensou? Você já... Imagina uma situação. O da cunha vai lá e faz assim... Não, não, não. Coloca o bandido de novo, coloca o refém de novo, a gente vai e volta aqui e vamos filmar. Já se numa dessas acontece uma merda, o bandido vai e escapa, o bandido vai e mata o refém. Tipo assim, o bandido... Eu já vou ser... Eu vou estar sendo preso meu, eu vou ser preso meu, né? Já pensou se acontece uma merda? E aí, quem responde pela vida do refém? Que já estava salvo e foi de novo só pra ser filmado. Complicado, né? Então é isso. Então, deixando... Vamos resumir aqui essa história. Vamos concluir. Não tô aqui falando mal, Não tô aqui duvidando da idoneidade dele. É que nem eu falei. Ele é um cara que tem anos de profissão. Ele é um cara que tem anos de vida pública. Ele é um cara que tem anos na vida militar. É um cara que já fez muito pela população. Ok, beleza. Só que... Quando você começa a fazer vídeos onde o que é filmado realmente não é o que acontece ou aquilo já aconteceu é uma espécie de simulação e quando isso é verdade esse é o problema. Porque quando ele vier vamos supor que ele volta pras ruas ele começa a filmar Quem me garante que aquilo não é falso? Quem me garante que aquilo é uma simulação? Ah, e rapidão, só pra fechar. Era muito simples. Esse problema era muito simples. Por que que ficou tão forte isso? Porque quando foi no canal dele esse vídeo foi passado como se quem fez a prisão foi ele. Se de repente no vídeo no vídeo dele era só ele ter feito assim simulação. Tu lembra quando tinha aquele linha direta? Linha direta é um exemplo linha de quanto que passava na Globo. Linha direta era tinha os casos de bandidagem de polícia de não sei o que tal, tal, tal. Linha direta que era a pessoa até ia falar que nossa linha direta tinha uns casos muito loucos assim de bandido de polícia, etc. Só que era o que? Era tudo simulação. tudo, tudo simulação. Beleza! Aí tá, pô, aí legal. Aí é engraçado que assim eu sou um que muita gente critica a Globo pelo formato de programa mas esse programa eu passava lá acho que começo dos anos 2000 ou anos 90 eu não vou lembrar. Mas esse programa era legal pelo menos porque mostrava coisas que aconteciam só que na hora da imagem simulação pronto. Ninguém vai falar nada. Ninguém pode falar assim olha só que é mentira não, é simulação. Agora do da Cunha era só ter colocado ali da Cunha. simulação, pronto você não tinha problema você não tinha que se justificar nem nada. Agora tá aí, né? E aí achei eu achei muito curioso porque um monte de youtuber fazendo vídeo sobre isso não sei o que eu não tinha na frente mas o que o cara fez aí eu entendi. E olha nesse episódio realmente é lamentável né? Porque assim o próximo vídeo que ele for fazer será que é mentira? Será que é verdade? Será que dá pra confiar? Esse que é o problema né? E curioso, né? O da Cunha depois eu fecho com essa frase. E vocês? O que vocês acham? Vocês estão sabendo desse caso? Vocês conhecem o delegado da Cunha? Deixem aí nos comentários porque a sua opinião é sempre muito importante. Recados sigam e se inscrevam aqui no canal do Stanislaw faz tempo que eu não faço um episódio lá no Spotify mas tem o podcast o podcast raiz só com áudio do canal do Stanislaw no Spotify feito através do aplicativo Anchor e vai pro Spotify. Temos também as nossas lives na Twitch tá bom? Então segue lá twitch.tv barra StanisDC os canais parceiros Luciano Lettieri o maior canal de curiosidades do YouTube e o rock bom show do meu amigo Guilherme Dzeniski rock, game, música e tudo que é de bom. Então só pra gente fechar aqui curioso né o da Cunha ele tem um trabalho um dos trabalhos dele é fazer o nome da polícia bacana forte, confiável e aí acontece uma coisa dessa né tamo junto valeu até a próxima se Deus quiser